Fizemos uma reunião dos líderes da base aliada e eles reafirmaram o apoio ao plebiscito. Subsequentemente, nós vamos fazer uma reunião com os líderes da base aliada no Senado e havendo o mesmo apoio à tese plebiscitária, também em seguida a base da Câmara e do Senado formalizarão um projeto de decreto legislativo para fixar a data e os temas a serem estabelecidos. Isso ficou unanimemente decidido. Eu devo registrar que a maioria daqueles que discutiram aqui pelo menos estão optando pelo plebiscito junto com as eleições de 2014, mas não há nenhuma dúvida em relação à tese da consulta popular. No segundo turno que seria realizado? No segundo turno das eleições no ano que vem. Mas é a reforma que não vai dar para votar antes? Não há mais condições, vocês sabem disso, não há mais condições de fazer qualquer consulta antes de outubro. E não havendo condições temporais para fazer essa consulta, qualquer reforma que venha só se aplicará para as próximas eleições e não para esta. Não é inócuo o presidente fazer uma consulta só no ano que vem, já que ela só vai ter validade para as eleições municipais, aí o Congresso teria tempo suficiente para analisar, votar, tramitar? Exatamente isso que você disse, terá tempo suficiente para analisar com muita tranquilidade tudo aquilo que fará parte da reformulação do sistema político no país, aplicando-se em 2016. Não precisa, porque sempre é bom ouvir o povo, e os líderes estão todos de acordo. O que se quer é que o povo diga o que quer em matéria de reformulação política no país. Presidente, mas esse assunto já está há 18 anos na pauta, o que nos garante que agora ele será tratado de fato? Talvez a manifestação popular, não é? É muito provável até, nós chegamos a discutir isto, o ministro José Eduardo discutiu muito isso conosco, não é? É muito provável que o Congresso Nacional possa vir a formatar um projeto de reforma política, tanto que a força motora de todo esse movimento é a ideia da reforma política. Como viabilizá-la? Pelo meio da consulta popular. Mas se o Congresso realizar a reforma política e ela for, digamos, adequada às aspirações populares, quem sabe até não se pensa em plebiscito. Mas esta é uma ideia inteiramente descartada nesse momento, porque os líderes concordaram com a tese do plebiscito. E como verificar se essa reforma será adequada do ponto de vista da reforma? Ah, isto é pelo debate popular, pelo debate na Câmara, no Senado Federal, logo se identificará se ela é ou não adequada. Dizer que vai ter uma reforma, dizer que vai ter o plebiscito, ainda que não seja para 2014 valendo para 2014, como era a ideia inicial do governo, é uma motiva de frustração? É uma saída honrosa jogar para o segundo turno, a consulta para o segundo turno? Não, eu não acredito. Eu acredito que o governo propôs o plebiscito, propôs a reforma política, mas sabendo que isto é uma tese que deve ser levada adiante pelo Congresso Nacional. Se ela virá, mais agora ou mais tarde, a vitória da tese está consolidada. Presidente, então está claro para o governo, então, só para deixar muito claro, não haver margens de dúvidas, está claro para o governo que a reforma política de plebiscito não vai poder, então, valer para os eleitos de 2014? Eu acho que a esta altura, embora fosse desejável, mas temporalmente é impossível. Vocês vejam, o Tribunal Superior Eleitoral, muito adequadamente, fixou um prazo de 70 dias a partir dos temas apresentados ao TSE. Imagina se isto durar duas, três semanas, mais 70 dias, já chegou no mês de outubro. E a partir daí, já entra o princípio da anualidade e não é possível aplicar em 2014. O que é inexorável, tem que ser aceito, não há dúvida disso. Veja, eu acho que o ponto fundamental a ser ressaltado é que houve um consenso, mais uma vez, repisado em relação a que o povo tem que ser consultado para a reforma política e que essa consulta deve ser feita através do plebiscito. Isso é uma posição unânime dos partidos da base. Evidente, a discussão, inclusive, retirou a posição de que é necessário harmonizar os partidos da base na Câmara com a posição também dos partidos da base no Senado. É nessa perspectiva que será realizada uma reunião também com o Senado. E o objetivo é tirar uma proposta de decreto legislativo que convoque o plebiscito de comum acordo entre a base governista na Câmara e a base governista no Senado. Claro, esse decreto legislativo, ele vai fixar o momento da convocação, ele vai fixar os temas da convocação. Então, é nisso que se dará a busca dessa harmonização. Ministro, mas esse é sempre esse que o Vacareza vai produzir para, enfim, até ser votado na próxima semana, que seria uma... Isso não foi abordado na reunião. O que está abordado na reunião é a necessidade da consulta popular, claro, se acha muito importante que se ouça o povo, o desejo de que exista uma posição comum de decreto legislativo entre os líderes da base da Câmara e os líderes da base do Senado. Ainda, como disse o vice-presidente Michel, há uma avaliação de que, tecnicamente, seria muito difícil fazer agora o plebiscito, mas há discussão ainda entre os partidos em relação ao momento da convocação. A maior parte dos partidos acha que o momento dessa convocação deveria ser da coincidência com a realização das eleições. Outros partidos acham que deve ser antes mesmo, que não seja agora, até outubro. Então, ainda há algumas questões a acertar e ser harmonizadas com o Senado. Mas o muito importante que se frise é a união dos partidos da base governista em relação à necessidade da consulta popular na forma de plebiscito. Não é um desgaste de energia, é mais um desgaste para o governo, ministro, porque hoje está claro aqui o que se vinha dizendo desde o início em que essa questão do plebiscito valendo já para 2014 foi colocada, de que não haveria tempo. Hoje está lá, consolidado nos partidos da base de que não há tempo. Não foi mais um desgaste, mais um erro do governo de propor isso de uma forma já valendo para 2014? Veja, ao contrário, houve uma proposta muito clara de plebiscito, uma proposta que colocou na pauta a reforma política, que é algo que a população brasileira reclama há décadas. Ou seja, não se pode falar em equívoco quando a presidente coloca uma questão para a sociedade, os partidos da base seguem unidos na linha de que o povo deve ser consultado, ou seja, eu acho que nesse ponto a sociedade brasileira sairá viteriosa. nós teremos um novo modelo de sistema político e teremos um novo modelo em que a população participa ativamente. a população vai dizer como quer que a sua vontade seja representada no futuro e acho que esse é um ganho para a história nacional fantástico. me perdoe, me perdoe discordar, me perdoe discordar, no discurso que a presidenta fez aos governadores, a expressão era processo constituinte específico e não falava a data. como na mensagem que ela encaminhou ao Congresso Nacional, não se falava a data e ela fez a consulta ao Tribunal Superior Eleitoral para que o Congresso soberanamente decidisse o melhor caminho. Então, me perdoe, não houve recus nem nada a não ser de uma proposta de processo constituinte específico onde o plebiscito é uma forma de se fazer sim esse processo constituinte específico. Então, portanto, há um resultado extremamente positivo nesse processo. Partidos juntos, o povo será consultado e acho que isso é um ganho democrático que pode viabilizar uma reforma política que, lamentavelmente, nós não conseguimos fazer há décadas. O ministro, a oposição diz que é uma forma de desviar a atenção que realmente foi pedido nas ruas, que foram a pautas estritamente do Executivo e é uma forma de jogar o Congresso Me causa estranheza que a oposição não perceba que o povo quer uma reforma no sistema político brasileiro. Eu acho que não devem estar ouvindo bem as ruas. Tanto as pesquisas mostram que 70% da população é favorável ao plebiscito. Será que a oposição não percebeu que a população quer uma mudança no sistema político brasileiro? Paciência. Nós percebemos e estamos juntos na busca da consulta popular. A proposta do governo recebeu críticas no Congresso porque não fala de reforma para o Poder Executivo, só trouxe assuntos ligados ao Legislativo, por exemplo, o fim da reeleição. Se o Congresso caminhar nesse sentido, o governo não vai conseguir receber bem? A proposta de não ter reeleição? O Congresso é soberano. O Congresso decide aquilo que se coloca. O que a Presidenta fez uma mera sugestão. Então, daqueles temas que nós entendemos que são estruturantes, temas que são nevrálgicos e importantes que a população decida. Agora, o Congresso é soberano e o que o Congresso decidir será acatado. Obrigada, ministro. Obrigada. Obrigada. Obrigada.